No Santa Cruz, férias antecipadas para uns, mas para outros, novos desafios já chegaram para Francisco Salles e o técnico Itamar Schull. Com muita responsabilidade, com muita alegria de poder estar aqui e de participar desse processo que é levar o Retro para a Série C do Campeonato Brasileiro. E de olho na Copa do Nordeste que hoje a bola vai rolar. O esporte encara o ABC que não ganhou de ninguém na competição. Já o Timbu vai em busca da primeira vitória no Nordestão nos aflitos. E ainda tem ele, todo duro, provocando uma estrela do boxe mundial. É o popó, ele tem a minha fita. Aí ele fala, não que eu estou falando que eu estou duro, que eu sou fã. Que fã, velho? É cacete. Eu pego o popó aqui. Além de show do Nordestão, vôlei e muito mais, porque agora a bola vai rolar por aqui. Fala pessoal, muito boa tarde. Show de bola na área invadindo a sua casa com as notícias do que foi destaque no futebol durante a semana. E olha, Santinha já está de férias. Viram aí na escalada, né? O esporte para Tarando tem jogo hoje, Copa do Nordeste. Tem Náutico também entrando na competição amanhã, jogando em casa. E olha, novo comandante chegando no Retro. É, e é um velho conhecido do torcedor Pernambucano. Só mudou de endereço. Vamos falar tudo isso a partir de agora. E aqui no estúdio, eu não estou sozinha recebendo ele, que foi destaque na temporada no Santa Cruz. Não é? Talhe, se fica, se não fica, analisando o seu futuro. Toti, muito boa tarde. Bem-vindo ao programa. Obrigado. Obrigado, Kaline. Obrigado a todos. A equipe, TV Jornal, né? Só gratidão mesmo pelo convite. E vamos bater um papo bacana hoje. E eu já cheguei assim no estúdio aqui, viu gente? E aí, Toti? Você vai para o Retro? Estão se transferindo do Arruga para o Retro? Que história é essa, Toti? É, existe o interesse, né? No Retro, na nossa contratação. Estamos aí em conversa. O empresário está vendo aí as possibilidades. Mas ainda estamos no processo, né? Ainda não definimos nada. Mas vamos ver se temos boas notícias mais para frente aí. Toti, eu quero falar muito com você sobre Santa Cruz, sobre o Itamachule, mas eu tenho algo para mostrar para quem está aí em casa nos acompanhando, inclusive para a Nação Tricolor. Bota aqui o Retro. Aqui é a futebol raiz, né? Perdeu tempo não, viu? Roberto saiu e já chegou o Itamachule. Olha só, e foi apresentado oficialmente ontem lá no CT da FEMS. Claro que o Show de Bola bateu um papo com o treinador. E hoje o nosso bate-papo aqui no Show de Bola é com o técnico Itamachule. Itamachule, bem-vindo ao Show de Bola. Obrigado. Foi uma temporada curta, intensa de um trabalho no Santa Cruz que fechou com chave de ouro para você. Começaram uma nova fase agora? Olha, foi muito desafiador o trabalho lá no Santa Cruz, mas muito prazeroso também o resultado final. Então nós todos estamos muito felizes por isso. E agora é uma nova etapa, um novo trabalho, da mesma forma com muita responsabilidade, com muita alegria de poder estar aqui e de participar desse processo que é levar o Retro para novamente a levar o Retro para a Série C do Campeonato Brasileiro. Ô Itamar, como foi essa transição, você saindo do Santa e vindo para o Retro? Foi tranquilo com o presidente, com o clube? Ah sim, foi aproveitar aqui para agradecer ao seu Bruno Guimarães, que é o presidente, a direção do Santa Cruz, pela maneira que conduziram tudo. Fico muito feliz, muito grato. Agradecer também ao Tininho, que é meu amigo desde a outra época que me trouxe em 2020, uma pessoa que também sempre tem nos ajudado, sendo muito prestativo. Então foi muito tranquilo e também não podia ser diferente por tudo aquilo que nós construímos juntos lá, como equipe, como direção, nós como comissão técnica, funcionários e tendo por fim, por trás de tudo isso, o torcedor do Santa Cruz. Então foi uma maneira tranquila. Ô Itamar, o anúncio da sua vinda para o Retro gerou muitos comentários positivos para o torcedor do Santa Cruz. Itamar, você vai, mas volte. Itamar, leva o time do Santa Cruz também. Como é a sua relação com o torcedor do Santa? Olha, é algo assim, muito peculiar, muito carinho, né? Então eu tenho muito carinho pelo torcedor do Santa Cruz, muito respeito, muita admiração para essa torcida. Então esse carinho que o torcedor tem para comigo, com a minha família, eu da mesma forma tenho para com eles e é realmente algo muito importante e que a gente fica muito feliz por ter construído isso. Você construiu um projeto muito bacana no Santa junto com o Francisco Salles e vocês dois juntos chegam aqui no Retro para dar continuidade no trabalho de uma nova temporada na Série D. É isso? Com essa parceria você, com o Salles, com o grupo do Retro? Como será daqui para frente? O Salles eu já conheço há um bom tempo de trabalhos e ter tido a oportunidade de trabalhar com ele já em outros clubes. Então sei do profissional que ele é, da índole dele, do caráter dele e isso é muito importante. A gente vai pegar um clube aí que dá total condição, tanto estrutural como de pessoas, tem um aporte financeiro que não dá essas condições também dentro de uma Série D e não só Série D. Se fosse em outra competição também a gente teria esse suporte aqui que o Retro tem na pessoa de Laércio, na pessoa de Gustavo que vai estar conosco aí e a gente chega para agregar, agregar para fazer o que o futebol brasileiro precisa, que é ter o Retro em divisões superiores. E agora é começar um trabalho com esse grupo e com o maior respeito por cada um desses atletas como eu sempre faço e todos nós remarmos para o mesmo lado que é em busca dos objetivos e não pode ser diferente de cada profissional que veste a camisa do Retro. É possível a gente ver algumas caras conhecidas do Santa aqui no Retro reforçando ainda mais esse elenco? Jogadores com quem eu conheço, com quem eu estava trabalhando, estão em ritmo de jogo. Se nós conseguirmos trazer uma peça ou outra do Santa Cruz vou ficar muito feliz porque são atletas que a gente conhece e que sei também que vão somar esse grupo de qualidade que já tem aqui no Retro e seria muito bom isso, seria muito salutar isso e importante. Você volta para o Santa? Meu desejo, claro, meu desejo é voltar para o Santa Cruz ao final desse trabalho, mas o primeiro desejo meu agora é fazer com que colaborar, colaborar para que o Retro possa voltar e ir para a Série C do Brasileiro, possa ter esse calendário de uma Série C do Brasileiro e depois a nossa intenção, claro, depois é retornarmos ao Santa Cruz para mantermos o trabalho que a gente iniciou esse ano. O que a gente vai falar do Itamar, hein, Toti? Você trabalhou com ele, fez um trabalho incrível no Santa, carimbou realmente o calendário de 2025, foi uma experiência única para vocês? Com certeza, o projeto que foi colocado nas mãos principalmente do comandante, né, era algo muito grande e algo que ele sabia que seria com muito trabalho e ele sabia que tem que escolher peças pontuais para poder ajudá-lo. E como ele já trabalhou com alguns atletas, né, os mais experientes como eu, o Rafael Pereira, ele sabia que tinha que ter alguém para dividir o peso juntamente com ele. Sim. Que tinha que ter o mesmo pensamento que ele, né, de aceitar o desafio e colocar, arregaçar as mangas, né, na verdade. E aí, quando ele me contactou, disse, não, professor, eu vou, vamos para esse desafio, vou vestir a camisa novamente, vou dar o meu melhor para a gente conseguir os objetivos, né? Sim. Tinha vários. Sim. E aí, graças a Deus, a gente conseguiu, juntamente com todo o elenco, né, conseguimos um dos objetivos. Toti, e como é para o jogador? A gente fica em casa acompanhando. Como é para o jogador, né, a gente está vendo aqui imagens suas, né, experiente, já conhecia o torcedor do Santa, sabia do desafio que era gigante para vocês, assim, cara, eu vou abraçar esse projeto só com três meses, possivelmente, né, de trabalho. É duro, né? Você tem família, tem filhos, enfim, os boletos chegam, né, é um planejamento de vida, né? Na vida você tem que ter fé, né? E, assim, você é movido por desafios. Às vezes você está em algum determinado lugar, muito confortável, né, não, está tudo muito bom, tudo muito bem, e você esquece que você precisa se renovar, né? Então, vir para o Santa foi também isso, sabe? Estávamos lá muito bem no Brusque, tínhamos acabado de retornar à Série B, que também foi muito difícil, né, a competição da Série C, e foi uma prova também, né, para muita gente que o Totti ainda está inteiro, ainda pode, muita coisa ainda, né, então foi, foi, para mim foi especial demais ter vindo para cá. Não me arrependo em nenhum momento. O último jogo, Totti, você jogou muito. Sabe, foi um mix de muita coisa, muita informação, poxa, o pessoal tudo falando, a torcida. E positivo, né? E positivo, porque com o erro que aconteceu meu, na mente você já acha que vai ser, né, esculachado, você vai ser, né, triturado até crucificado, e foi diferente, foi diferente, né? A nação tricolou, abraçou de uma forma que, para mim... Nossa, foram abraçadas demais. A gente tem imagem da torcida do Santa, temos imagem aí dos jogos do Santa. O torcedor abraçou o Santa do início ao final, de janeiro a março, todos os jogos em casa. É impressionante. Vocês sentiam isso, Totti, ali em campo? Sim, porque, assim, anteriormente, nos anos para trás, a torcida, ela sofreu muito. O que a gente passou para os outros atletas, né, é que a gente não poderia deixar isso ser algo comum. A gente teria que mudar. Iria que resgatar novamente a alegria do torcedor, a esperança, a motivação, que aí, num conjunto, iríamos galgar muitas coisas, né? E isso resgatou, né? Foi tanto que, cada jogo, o estádio estava lotado, sabe? Então, para a gente, foi de suma importância isso. Foi janeiro, fevereiro e março, vividos intensamente. Intensamente, intensamente. Pelos jogadores, pela imprensa, pelo torcedor. E a gente fica morrendo de saudade agora, porque está de férias. Saudades. Forçadamente, as férias de Santa, não é, Totti? Mas, olha, paradinha por aqui e um recado da nossa parceira Neoquímica. Você já conhece as vitaminas Neoquímica, não é verdade? Pois é, a linha Vitaminas Neoquímica possui diversos produtos que auxiliam na imunidade e energia. Uma linha desenvolvida para suplementar as necessidades de vitaminas e minerais do dia a dia. Disponível nas melhores farmácias. Nas apresentações, azer, mulher, homem, sênio, cabelos e unhas, ômega, cálcio, imune, vitamina C e C mais Zinco. Então, já sabe, tenha uma nova atitude. Vitaminas tem que ser Neoquímica. E agora vamos falar do Esporte Clube do Recife, que já está na tela e entra em campo hoje, às 8h30 da noite, contra o ABC, lá em Natal. Olha, duas rodadas seguidas da Copa do Nordeste. Na última quarta-feira, o Esporte Clube em 2x2, um clássico importante, com o Náutico lá na Arena de Pernambuco. Hoje entra em campo contra o ABC, o ABC adversário do Esporte, que perdeu na última rodada de clássicos importantes local pelo Campeonato da Copa do Nordeste e perdeu para o América. Ó, lembrando que o ABC ainda não venceu uma partida sequer na maior competição regional do país. Então, ó, vai com tudo o Esporte e aproveita a vantagem. No recorte recente de quatro partidas, das quais três foram como mandante, o Esporte enfrentou oponentes que não apenas são de divisão inferiores. O Náutico está na Série C, enquanto o Santa Cruz e o Murici sem divisão nacional. Como também equipes que são reconhecidamente inferiores em termos técnicos. Apesar do desempenho baixo nos últimos jogos, a equipe acredita que o trabalho caminha no rumo certo. De vez ou outra, o resultado não é conforme a gente espera, não é conforme a gente planeja, mas temos que ter a cabeça no lugar. Sabemos que temos um longo caminho pela frente ainda, mas eu creio que nós estamos no caminho certo e vamos conseguir alcançar todos os nossos objetivos. A próxima partida será contra o ABC em Natal. O adversário ainda não venceu na competição. São quatro empates e duas derrotas, amargando a sexta colocação do grupo B. Em busca de dar a resposta rápida aos torcedores, a tendência é que o esporte entre com força máxima. Está focado em nos preparar bem, nos recuperar bem depois dos jogos, para que a gente sempre esteja 100% dentro de campo. Então, o jogo contra o ABC agora não vai ser diferente. Todo mundo está se recuperando muito bem e temos que estar prontos para a partida do ABC lá em Natal. Vencer não só significa encerrar o jejum de empate, mas também retornar à liderança. Isso porque com o empate contra o Náutico, o esporte perdeu a liderança do grupo A para o CRB, que tem os mesmos 11 pontos do Leão, mas melhor saldo de gols, 4x3. Há dois jogos para o fim da primeira fase, Castan quer de volta à ponta da tabela. A gente tem que ir para lá focado. Nós temos o objetivo de terminar em primeira colocação na Copa do Nordeste. Então, nós vamos para lá em busca da nossa vitória e depois fechamos a última rodada em casa. Então, são seis pontos a disputa e a gente vai atrás dessas duas vitórias para terminarmos em primeiro. Ó, lembrando que faltam apenas duas rodadas para finalizar a fase de grupos. Ih, falta pouquinho, hein? Falta pouco. Totti, já jogou a Copa do Nordeste? 2020? Joguei em 2020. A primeira eu joguei em 2013, pelo Souza da Paraíba, né? Aí, depois eu joguei em 2015, 16 e 20. E 20 com o Santa. Ah, Santa Cruz. A gente estava lembrando aqui com o Totti, o Totti jogou 2020, eu lembro da... Vai ficar para a história, é claro, né? Pandemia, todos os jogos aconteceram lá em Salvador. Isso. Teve um jogo aqui... Sim. Que antes de ter a paralisação, né? Pela pandemia, era um jogo que a gente precisava vencer contra o ABC de Natal. E aí a gente teria que vencer para poder passar para a próxima fase, né? E ali, nos últimos minutos, né? Graças a Deus, foi Deus mesmo que me proporcionou aquele momento. Que há dias atrás eu tinha acontecido aquele jogo contra o Salgueiro, pelo estadual, né? Que teve aquela falha minha e nós tomamos o gol e ali foi aquele processo todo. E no jogo seguinte, que foi da Copa do Nordeste, eu pude fazer o gol. E o gol da vitória faltando 10 segundos para acabar o jogo. Então, tudo isso... O futebol você vai, né? É. Muito rápido. Muito rápido. Então, assim... Muito me marcou. O Santa Cruz, ele me marca... Em tudo. Em tudo. Mas os bons e os ruins, não é, Toti? Os bons e os ruins, mas são mais bons do que os ruins. Logo mais, às 8h30 da noite, você vai acompanhar ABC e Esporte, tá? No finalzinho da primeira fase, a fase de grupos. Daqui a pouco avança para as quartas de final. E, ó, o maior gol do mundo tem aquele recadinho para a gente. Olá, Kaline. Tudo bem com você? Muito boa tarde para quem acompanha o show de bola da TV Jornal. Logo mais, nós temos um encontro aqui na TV Jornal, Kaline. ABC Esporte ao vivo, direto no Frasqueirão e Natal. A TV Jornal mostra esse jogo com exclusividade na TV aberta. Chegamos na penúltima rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. Todo jogo é uma decisão. O Leão está lá para enfrentar o Elefante Potiguar. Bola rolando 8h30 da noite no Frasqueirão. Atenção, hein? 8h30 da noite o jogo no Frasqueirão e Natal para a ABC Esporte. Vai ser um jogo muito importante, muito interessante dessa penúltima rodada. Afinal, o Esporte quer voltar à liderança. Vai secar o CRB, que amanhã enfrenta o Náutico nos Aflitos. Então vai ser um jogo muito legal. A gente está esperando que o time do Mariano Sosso consiga um grande resultado hoje à noite em Natal. O convite está feito. Vou estar ao lado do Igor Moura, do Antônio Gabriel. Cobertura completa aqui na TV Jornal, ao vivo hoje no Canal 2. Tem ABC Esporte pela Copa do Nordeste. Um abraço para você, Kaline. Um abraço para quem acompanha o nosso show de bola. E até mais tarde. Valeu. Aroldo, estaremos juntos 8h30 de olho nesse jogão ABC Esporte pela Copa do Nordeste. Ó, enquanto isso, eu vou daqui para a minha parceira, Mauricéia. Se é Mauricéia, é claro que eu confio demais. Verão e churrasco combinam com as deliciosas linguiças Mauricéia. Elas são suculentas e muito saborosas. Você encontra as linguiças Mauricéia tanto congeladas quanto resfriadas. Nos sabores de frango, mista e na versão petisco. Hum, deu até água na boca, não deu não, gente? Então, aproveita que as linguiças Mauricéia de frango e petisco são 100% feitas de carne de frango. E olha só, Mauricéia está de cara nova. Mas, claro, com a tradição e qualidade de sempre. Ah, lembrando, sem hormônio. Aproveita, entra aqui no site da Mauricéia e veja todos os produtos que ela tem à sua disposição. E se hoje tem Copa do Nordeste, tem também aqui no Show de Bola o Show do Nordestão. Um quadro muito especial, criado exclusivamente para falarmos do futebol nordestino, na maior competição que nós já conhecemos regional. E olha, vamos até Piauí, conversar com o pessoal do Autos. Se acabasse hoje a competição, o Autos estava com seu carimbo nas quartas de final. Ele está no grupo B com 6 pontos. E olha só, abaixo apenas do Bahia, que é líder, e do Fortaleza. Está cheio de moral. O Autos está somando 8 participações em 2024 na Copa do Nordeste. O time piauiense que mais disputou a competição. E é vista com muita importância no calendário do clube. E estar participando da Copa do Nordeste, estar no G4 e buscando a classificação, enaltece muito os trabalhos de todos os profissionais que fazem parte da equipe do Autos. Como também a sua própria cidade, os seus próprios torcedores, já que mexe também com o coração da população da cidade de Autos. Então é importantíssimo o Autos estar participando dessa competição. Com o elenco jovem, a equipe conquistou a vaga na fase de grupos, eliminando Santa Cruz. E apesar das dificuldades, vem surpreendendo dentro de campo. São adversários muito fortes, né? São adversários onde nós temos muita dificuldade de vencer. Porque o nível é muito alto. Mas é importante para a equipe do Autos ser adversário dessa natureza. Sabe por quê? Porque mostra que nós estamos no caminho certo para, já a partir de abril, começar a disputa da Série D e ir em busca de um acesso. O time Alviverde está fazendo uma boa campanha na primeira fase do Grupo B, ocupando a terceira posição, ficando apenas abaixo dos tradicionais clubes Bahia e Fortaleza. A nível histórico, a nível de tradição, tem muitos times à frente do Autos, né? Mas o Autos está provando que veio para a competição para buscar a classificação. E se dá para sonhar com a orelhuda, ô se dá! O sonho tem que ser grande, a gente não pode sonhar pequeno. Então nós sonhamos sim com o título, correto? O próprio Bahia, quando foi campeão brasileiro em 1988, já foi um exemplo para todos nós do Brasil, né? É que o Bahia é desacreditado, com muitos jogadores desconhecidos, mas mostrou muito talento e conseguiu o título, né? Então é uma referência também para mim e para todos que fazem aqui o Alves, né? Então nós sonhamos com o título sim, só que passa por fase. E nós temos que classificar nessa primeira fase. O técnico aí Flávio Araújo, grande abraço, né? Disse que ia acompanhar o programa, acompanhe sim, pela internet, chegamos em qualquer lugar do mundo. Grande abraço para todos vocês, obrigada pela parceria. E olha, e quem acredita no futebol nordestino e no show do Nordestão, aqui no Show de Bola, é a nossa parceira. Bota ela na tela, porque a Uninassal é aprendizado e forma líderes. A atenção você que mandou bem no Enem. Chegou a promoção Enem da Sorte da Uninassal. Sua nota pode valer até 100% de desconto na graduação presencial. Quanto maior a nota, maior o desconto. E tem mais, ao se matricular você concorre a 15 vales compras de 2 mil reais. Não perca tempo, acesse uninassal.edu.br, garanta seu desconto e concorra a prêmios incríveis. Uninassal, aprendizado que forma líderes. E olha, gente, vamos a um rápido intervalo? Porque no próximo bloco vamos falar do Náutico, tem craques do esporte, tem vôlei, tem muita coisa boa por aqui. Tem mais Toti falando do Santa Cruz, do seu futuro, de uma temporada curta, rápida e intensa. Foi não, Toti? Dá para respirar ainda? Um pouco. E olha, vamos fazer um desafio com o Toti aqui no Show de Bola. Ver se ele é bom mesmo ou não, viu? Tudo isso no próximo bloco. Até já. Fala pessoal, Show de Bola de volta neste sabadão falando muito do esporte pernambucano. Olha, daqui a pouquinho tem uma matéria muito bacana no nosso quadro Craques do Esporte. E hoje aqui no estúdio recebendo o nosso parceiro, o amigo, ex-jogador do Santa Cruz, falando um pouquinho desse momento que viveu o tricolor do Arruda. Toti, obrigado por ter vindo no programa, viu Toti? Eu que agradeço. Vamos continuar falando do futebol daqui a pouquinho, tem muita coisa boa por aqui ainda. Mas eu digo uma coisa, você acompanha artes marciais, MMA, lutas, assim, você não gosta muito? Bem pouco. Bem pouco. Mas você conhece Todo Duro? Conheço. Ah, então já está bom demais. Já ouviu falar. Pois é, o nosso repórter correu dele, ficou com medo. Olha, Todo Duro, gente, com certeza você já conhece aí do outro lado. O Todo Duro vai realizar uma luta beneficente hoje lá em Salvador. Atletas pernambucanos contra atletas baianos. E olha, com uma causa muito justa. 58 anos e uma carreira de dar inveja a muitos boxeadores. Luciano Todo Duro conta com um cartel de 71 lutas realizadas, com 58 vitórias e 13 derrotas. Ícone do boxe pernambucano que com mais de 30 anos no esporte, segue fazendo o que gosta, com o fôlego de um adolescente. Eu estou aqui pronto para dar uma pista do jaulo, vou estraçar ele, vou mostrar ao povo da Bahia que o Todo Duro de Pernambuco está vivo. O boxe, ó o boludo. A gente está pronto para estraçar agora, dia 23. Faz aqui brigar seis minutos lá e, bom, beira linha. A última luta de Todo Duro aconteceu em 2019. Logo após, anunciou sua aposentadoria do esporte. Mas a rivalidade contra os atletas da Bahia será o combustível para fazer com que Todo Duro volte a lutar novamente. De início, a luta que acontece hoje, dia 23, seria com seu maior rival, Reginaldo Rolifilmo. Com quem protagonizou uma das maiores rivalidades do esporte. Mas, infelizmente, o ex-lutador foi diagnosticado com tuberculose e diabetes e tem dificuldades para andar e falar. Sendo assim, o baiano e ex-secretário de cultura do município do Senhor do Bonfim, Jailson Jaula, se ofereceu para substituir Rolifilmo e promover o evento. Ele tem muita coragem e ele vai desafiar para que ele lutar comigo e todo dia. Ele vem aqui em Pernambuco. Então, assim, ele se mostra que é muito valente, muita coragem, que desafia o Todo Duro e que estraça. Diferente de Todo Duro, Jailson Jaula, de 57 anos, não possui um vasto currículo na modalidade. O Bonfinense tem apenas seis lutas em seu cartel, sendo uma delas contra o conterrâneo Reginaldo Rolifilmo. Apesar de toda a rivalidade entre os atletas, o evento acontecerá por uma causa nobre. Parte do dinheiro arrecadado será destinado a Rolifilmo, que hoje, aos 57 anos, vive uma luta fora dos jingues. O quase-senhor, Luciano Todo Duro, de 58 anos, não pretende parar por aqui. Tem um cara que ele tá doidinho pra encarar. Tem gente aí que eu tô de olho dele, pegando as mangá-la porra daqui do que eu luto do boxe, sabe? Então eu vou mostrar a ele o que é lutador, é o popó, ele tem a minha fita. Aí ele fala, não que eu tô falando que eu tô falando que eu tô falando que eu tô duro, que eu sou fã. Que fã de todo duro, que fã, velho? É cacete. Eu pego o popó aqui, ó. Esse troço vai lá. É o boxe, ó, o poluco. Beijo grande, estamos juntos. Todo Duro, quero ver aí, popó. Tá tudo certo. E olha só, vamos falar da nossa parceira Grau Técnico, que essa semana eu recebi um convite do Elielsa para conhecer uma unidade do Grau Pró-Sinalizante. E olha só o que aconteceu. O Grau tem cursos técnicos e pró-sinalizantes. São mais de 60 cursos pra você escolher a melhor área. E hoje eu estou em uma unidade e vou conhecer a Turma da Beleza. Um curso que vem enchendo os olhos de muita gente e em pouco tempo já tem o emprego garantido. A sua independência financeira. Vem comigo! Aqui no Grau Profissionalizante a gente tem os cursos da área da Beleza, do Núcleo de Beleza de cabeleireiro profissional, barbeiro profissional, massoterapia, design de sobrancelha e maquiador profissional. Nossos cursos têm duração de 10 meses até 1 ano e 6 meses, que é o mais longo que seria de cabeleireiro profissional, onde qualifica o aluno até durante o curso já começar trabalhando. Então o aluno não precisa finalizar o curso. Então ele aprendeu um módulo, uma disciplina, ele já começa a colocar em prática. Por exemplo, o massoterapeuta, o massoterapia. Nosso curso, quando ele já finaliza o módulo de massagem relaxante, ele já começa a colocar em prática e aí já começa também a ganhar dinheiro tendo esse retorno financeiro. Meu nome é Cíntia Carla, eu faço o curso de design de sobrancelha, já estou realizando o curso há um mês e desde então já consigo ter minha independência financeira, já estou conseguindo ganhar meu dinheiro e o curso tem me ajudado muito a realizar meu sonho, que é trabalhar na área de Beleza. Pois é, aqui no Grau tem mais de 60 cursos e com condição exclusiva para quem mandar uma mensagem agora nesse WhatsApp que está aparecendo aqui embaixo. Manda uma mensagem, diz que viu aqui no Show de Bola, que você vai ganhar 50% de desconto na matrícula, todo material e uniforme de graça. Manda uma mensagem agora, começa a empreender, a mudar tua vida, que 2024 vai ser diferente. Vem para o Grau! E aí pessoal, mais uma vez, o Grau nos surpreendendo com sua estrutura de primeira linha, os cursos rápidos e práticos e olha, você escolhe o Grau e o mercado escolhe você. Aproveita! Você tem conversado com os meninos, quem fica, quem tem interesse, como vai ficar a situação? A gente tem conversado, a gente tem um grupo, né? E aí saber quem fica, quem vai, quem renovou, quem ainda está no processo para o planejamento de 2025. Sim, mas até então o que se sabe é os que já foram divulgados, né? Até porque é um momento difícil e delicado, não é, Toti? Você pensar no futuro e que tem um hiato ainda para vocês trabalharem, né? Os atletas têm seus agentes, né? E cada gente vê a melhor forma de agir com o seu atleta. E é claro, juntamente com o clube, com os interesses, né? Que o atleta pode produzir para o clube, mas eu acho que uma grande maioria vai renovar sim. Você não renovaria com o Santa? Com certeza, com certeza, renovaria. Mas tem aí Série B, olha lá, Toti, tem Série B de olho no Toti, né? Conversa direitinho que ele vai, Toti. Eu vou dar um toque para ele, Toti. A gente conversa em 5% aí, tá tudo certo. Foi aqui o Tim Bonatela que joga amanhã pela Copa do Nordeste. Eita, náutico! E as famações completas com o nosso repórter Everton. Obrigação de vencer. Ainda sem vitórias, jogando como mandante pela Copa do Nordeste, o náutico busca vencer para seguir sonhando com a classificação à segunda fase. Em três jogos realizados diante da torcida na competição, foram duas derrotas, para Botafogo e River, e um empate com o Ceará. Temos a possibilidade até de nos classificar numa colocação mais favorável, e vamos brigar por isso. Temos um jogo em casa, diante da nossa torcida, que eu tenho certeza que vai nos apoiar, e a gente vai lutar para essa classificação, e depois a gente pensar no que a gente vai fazer na final, na grande final que a gente se encontra. Porém, retrospecto por retrospecto, há um ainda maior e favorável ao Timbu. Afinal, o clube pernambucano nunca perdeu para a equipe alagoana em jogos válidos pelo Nordestão. Em seis partidas entre os dois clubes pelo regional, são quatro vitórias do náutico e dois empates. Para o confronto de amanhã nos aflitos contra o CRB, o náutico deve contar com a volta do seu camisa 10 e atacante, Evandro, que estava fora dos últimos jogos. Quem segue como dúvida é o uruguaio Leandro Bácia, que também estava fora de alguns jogos, mas deve estar no banco de reserva do técnico Alan Al. Para o duelo, o técnico Alan Al poderá contar com o volante que chegou dando conta do trabalho. Na estreia, marcou no clássico contra o esporte. O nome dele é Marco Van Basten. Exatamente, não é Van Basten, holandês que jogou no Ajax nas décadas de 1980 e 1990. O nosso personagem, Marco Van Basten Souza e Silva, é brasileiro, que nasceu na Paraíba, e não usa mais o Van Basten. Desde 2018, adotou o sobrenome Souza. O volante acaba de estrear pelo náutico, após disputar o paulista pelo Santo André. E para que você não precise ir ao Google saber a história desse nome, ele mesmo conta. Foi realmente focado no atleta, o cara foi multicampeão, o cara foi o melhor jogador do mundo. E assim, meu pai assistia, sempre gostou muito de futebol, nunca me forçou muito, mas ele sempre gostou muito. E a partir disso aí, junto com minha mãe, com todos lá em casa, ele conseguiu convencer para pôr, e aí pegou esse nome aí de Van Basten, com Y, como você falou, era um pouco diferente assim. Mas eu creio que foi na hora ali de falar, o sotaque, eu acho que travou um pouco, e na escrita eles escreveram dessa forma, por ser um nome mais complexo, um holandês, eu acho que ele deve ter algum na época lá, ele deu errado e ficou assim. Boa sorte, Alan, boa sorte mesmo. É parada dura, não é não, Toti? Copa de Nova, Benção. Tá bem, o Daniel Paulista vem fazendo um ótimo trabalho nos últimos anos. Eu tive o privilégio de jogar, pelo menos treinar ao lado dele, como atleta era um cara fora de sério, o Daniel Paulista, né? Ele já tinha esse jeito de liderar, né? E a consequência foi, quando ele parou, ele ia para a fase de como treinador, né? E veio desempenhando, começou como auxiliar, né? Ali foi fazendo o seu trabalho, aí foi despertando interesse de outros clubes, e hoje é um nome consolidado no futebol brasileiro. Então, cuidado aí, viu, com o Daniel Paulista, que ele conhece muito bem o que é jogar nos aflitos. Olha só, já há duas semanas vêm acontecendo competições importantes de vôlei, aqui na Olor do Pina, em Boa Viagem, né? E agora, por esses dias, está acontecendo um Mundial da categoria. E a gente foi lá, dá uma olhadinha no que está acontecendo, essa modalidade que só cresce, principalmente aqui no nosso estado. Boa tarde, a galera ligada no Show de Bola. Exatamente esse mês de março, o Recife vem sendo a sede nacional do vôlei de praia, né? Aqui na Olor do Pina, foi montada uma estrutura gigantesca, né? Com mais de cinco quadras para receber atletas do mundo todo. São duas competições, né? A primeira que começou foi o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, e a segunda é o Beach Pro Tour 2024, né? É uma competição que vai recebendo atletas do mundo todo, né? São mais de 40 nacionalidades aqui presentes na Olor do Pina. A última vez que Recife tinha recebido uma competição de grande porte, desta forma, foi em 96, no Circuito Mundial da Modalidade. Então, depois de muito tempo, Recife vem abrindo alas para o vôlei de praia, né? Lembrando que, além de Recife, a competição também passará por Saquarema, no Rio de Janeiro, por Natal, no Rio Grande do Norte, e João Pessoa, na Paraíba, né? Além disso, o torneio é promovido pela Federação Internacional de Vôlei, de Vôleibol, a Confederação Sul-Americana de Vôleibol e a Confederação Brasileira, né? A estrutura aqui, que é montada, tem uma parte de lá que tem capacidade para o público, né? São mais de 2 mil lugares para quem quiser vir ver as partidas. E 98% desses lugares é oferecido de forma gratuita. Essa porcentagem, esses 2% que são pagos, né? Toda essa renda será destinada a projetos da Prefeitura, além de todas as bolas usadas nos jogos também serão destinadas a projetos sociais. Os atletas participantes também vão se engajar em visitas a escolas e projetos sociais indicados pelas pastas de esporte, né? Compartilhando experiências, oferecendo treinamento prático e inspirando os jovens a se envolverem no esporte. Então, você que está ligadinho no Show de Bola, dá tempo de vir aqui, Paula Dupina, acompanhar toda essa competição de vôlei de praia. Tem uma estrutura muito legal e vai até amanhã, próximo dia 24. Então, não perde, vem embora assistir o vôlei aqui na nossa capital. De volta ao estúdio. E essa semana aconteceu o encontro de profissionais, mulheres que trabalham no esporte de alguma forma. Foi um encontro muito bacana, chamado Fórum Cartão Verde Pernambuco, etapa Recife. Eu marquei presença falando um pouquinho do jornalismo esportivo, mas também ouvimos muitas mulheres na parte de nutrição, de psicologia, da arbitragem. Dá uma olhadinha como foi. Na última quinta-feira, aconteceu o primeiro Fórum Cartão Verde Pernambuco, realizada pelo CREF, Conselho Regional de Educação Física de Pernambuco. A etapa Recife teve como tema Mulheres que Acreditam no Esporte. O evento contou com várias mulheres de diversos âmbitos esportivos, além de várias mesas redondas, discutindo temas relacionados à nossa área de esportes. Então, o Conselho Regional de Educação Física, o CREF, ele buscou exatamente dar visibilidade a essas mulheres. Esse mês de março, o mês da mulher, mostrar as mulheres ocupando posições de poder. Ela pode estar em qualquer lugar, onde ela quiser. Então, a gente quis dar visibilidade a essas mulheres que fazem a profissão de educação física e também são destaques no esporte, como na medicina, na gestão esportiva. Atual vice-presidente do Náutico e primeira mulher a ser eleita dirigente em um clube de Pernambuco, Tatiana Roma foi uma das participantes do evento e citou sua importância. Eu acho que o importante é a gente ver alunos, tanto homens quanto mulheres, que vão fazer o futuro do nosso país. Eles se acostumarem a verem mulheres falando sobre esporte, verem atletas de alto nível, verem nutricionistas, preparadoras físicas, mulheres que estão na gestão de clubes e entenderem isso como normal. O fórum também contou com a participação da ex-atleta da Seleção Brasileira de Pentátolo, Larissa. Na mesa redonda sobre gestão esportiva, ela se juntou a diversas personalidades do esporte pernambucano e citou os principais pontos abordados. Bom, vou falar sobre preparação física, gestão esportiva, né? E cada uma com sua expertise pode somar um pouquinho aqui no evento. Foi um encontro muito bacana, viu? Parabéns ao CREF que organizou todo esse evento e com certeza mulheres que estavam lá na plateia saíram enriquecidas com tanto conteúdo legal. Obrigada pelo convite. Bota aqui a minha parceira na tela, Esporte da Sorte é a melhor cotação do mercado. Ó, fica ligado. Kaline, como é que eu faço? É bem tranquilo, tá, gente? Entra aqui no site esporteasorte.com Faça o cadastro, é rapidinho, bem tranquilo. São mais de 20 modalidades esportivas, incluindo, claro, o nosso futebol. E tem rodada de Copa do Nordeste hoje. Dá teu palpite, coloca tua fezinha em campo. Além de Copa do Nordeste, vai começar aí os brasileirões. Tem Série A, Série B, Série C e Série D também, com o Retro e Petrolina entrando em ação no finalzinho de abril. E hoje tem jogo de seleção brasileira, meu amigo. Tem Inglaterra e Brasil. Tá afiado? Palpite, por favor, Toti. Brasil, né? Com certeza. Com certeza. Uma nova era chegando. Sem sombra de dúvida. Então, aproveita e dá uma olhada nesse VT10 Esporte da Sorte. Sabe que no Esporte da Sorte você se diverte até de graça? Teste sua sorte a partir de um real e ganhe até um milhão! Tá ganhando sem parar? Só o Esporte da Sorte tem saque diário ilimitado. E você é atendido por pessoas, não por robôs. Quem experimenta, não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. E olha, pra encerrar o programa, a partir da próxima semana iremos invadir as ruas da capital pernambucana pra brincar com você, torcedor. Vocês querem brincar com a gente? Porque eu tô afim de brincar com vocês e a gente conhecer um pouquinho mais o futebol pernambucano. E pra estrear a nossa roleta do show de bola, olha que lindo, gente! O Tote vai estrear. Dá boa sorte pra gente, hein, Tote? Vamos ver, né? A terra é fértil, viu? E olha, vamos invadir. Mostra ela toda. Tá tão linda, Jota. Mostra. Olha, tá linda a nossa roleta. Valendo brindes, perguntas, desafios. Então, ó, se liga. Tote, tem brinde pra se acertar? Tem brinde. Se é bom, vamos lá, então. Se eu consigo ganhar alguma coisa. Sim, vamos lá, por favor. Gira. Devagarinho, Tote, vamos lá. Se cair no show de bola, não ganha nada. Ih, o desafio! Tem desafio? Sou envolvido a desafio, Jota. É? Eu acho que caiu no acerto. Oi, pra você, Tote. Vamos lá. Consegue dez embaixadinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Boa! A gente tem um brinde pra você, Tote. Cadê o brinde, gente? Olha. Ah, é valendo o brinde, hein? Tá chique. Ó, na bolsinha do show de bola. Pra você, pra Monique. Muito obrigado. Pro pequeno. Muito obrigado. Gostou da brincadeira? Muito bacana, muito legal. Legal, né? Acho que a galera vai gostar muito. Então, ó, se prepara, mas na próxima semana estaremos aí nas ruas brincando, conversando com o torcedor pernambucano, porque aqui o futebol tem que ter essa alegria, né? Um pouquinho, né, Tote? Com certeza. Tá muito sério, né? Futebol é diversão, né? Também, né? Tem que aproveitar o momento. A vida é tão curta e você tem que aproveitar bem. Justo. Olha, fique por aqui em Pernambuco. Queria lhe ver de azulzinho também, ou de amarelinho, alguma coisa assim, pra decidir lá as coisas do retrô. Tá certo? Vamos ver, vamos ver. O melhor pra você e pra sua família. Obrigado. Boa sorte. Obrigado por ter vindo, tá? Eu que agradeço o convite. Ó, pra você, um ótimo final de semana, um ótimo sábado. Voltaremos no próximo sábado, no mesmo horário e no mesmo... Lembrando que no próximo sábado, Tote, o show de bola completa 12 anos. É a data oficial do show de bola 12 anos aqui na TV Jornal. Parabéns, é sinal que o trabalho tá sendo muito bem feito. Que legal, né? Parabéns. Obrigada. Até sábado que vem, gente. Valeu. Tchau, tchau. Gira a roleta, Tote. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.